Vivemos um isolamento social, que acontece já faz tempo nas periferias Num momento um desgoverno boçal, vivendo o luto de amados e ideologias Ouvindo os papos de histórico de atleta, dos cara com histórico político de merda Cuidar de quem se ama é o mais sensato, sobreviver 2020 é a meta Na terra onde vilão ganha estátua, usar a mente é fazer resistência Sigo me transformando como água, pra que um dia eu seja referência Um ser humano é sábio, sabe a diferença, e facilmente separa Deus de crença Pois sabe bem que Deus dá livro, isso, aquilo, Deus é presença Que humildade é questão de caráter, que o uso disso deve ser constante E apesar das diferenças consegue entender, amar o próximo é o mais importante Na terra onde religiosidade mata, usar a mente é fazer resistência Sigo me transformando como água, pra que um dia eu seja referência Se a sexualidade de alguém te incomoda, a cor da pele, regionalidade Se a mina é independente, isso te importa, o problema tá em você, essa é a verdade Eu abro minha breja como eu abro tua mente Não que o que diga seja absoluto, só que eu luto pra ser alguém decente E tô aprendendo a cada segundo, que passa, pergunto, ouço, entendo o momento Meu parça, não julgo, aprendo sem orgulho nenhum É isso, ouve dois, fala um Na terra onde a diferença causa mágoa, usar a mente é ter consciência Sigo me transformando como água, pra que um dia eu seja referência Sigo me transformando como água Sigo me transformando como água Sigo me transformando como água Pra que um dia eu seja referência